Gente, tô aqui no Outlet e olha o filezinho que eu achei de promoção aqui pra algumas calças da Adidas Shorts também. Olha só essa promoção. Olha isso, pessoal. 60%, tá? Salto de 60%. Desconto já aplicado no valor final da etiqueta. Tava R$249,99. Tá saindo por R$99,99, pessoal. Eu nem acreditei nisso. De R$249,99 por R$99,99 aqui no Outlet Prêmio da Grande São Paulo. Deixa o like e já se inscreve no canal. Vou deixar o link do site da Adidas aí na descrição pra vocês poderem conferir, pessoal. Se eu tiver cupomzinho de desconto, eu coloco pra vocês aí também. Olha só os shorts. Tem vários shorts aqui, compensando demais. O custo-benefício dos shorts é incrível. Então já vai acessando aí embaixo, vai deixando aquele like e se inscreve no canal, galera. Tô trazendo muito conteúdo bom pra vocês, pra vocês poderem aproveitar. Nosso público feminino tá crescendo muito. A gente já tem muitos homens que acompanham aqui o canal, né? Nosso canal cresceu muito nos últimos meses aí, mas o público feminino tá explodindo. As meninas tão chegando. Eu tô trazendo também bastante peça feminina. Antigamente eu não dava tanta atenção, né? Mas eu percebi, cara, que as mulheres gostam muito de ver os produtos online, né? Elas querem ver as peças. Elas querem saber o que tá em promoção. Olha só os topzinhos aqui pras mulheres. Olha só que coisa mais linda. Lindo, cara. Lindo, 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 lindo demais. E o preço é muito bom, galera. Aqui, ó. R$149,99. Pra as meninas poderem treinar. Vocês tão vendo as calças? Olha só as camisetas. Uma mais linda que a outra. Deixa eu mostrar pra vocês contra o sol, pra gente aproveitar essa luz linda do sol, ó. Deixa aquele like e se inscreve no canal se você gosta de economizar. É o momento de vocês aproveitarem, gente. Se inscreve no canal, que eu tô trazendo muito conteúdo pra vocês. Então vale super a pena vocês conferirem, beleza? É isso. Vai ter muito conteúdo legal durante a semana. Muita coisa boa. Então esteja inscrito. Olha só esses shorts aqui. Que coisa mais linda. Ele já é um roxo mais escurinho, ó. Olha que coisa bonita. Tem preço aqui? Vamos ver. Vamos ver se tá com preço. Deixa eu ver. Pegar aqui. Ah, tá fácil. Tá fácil o preço. O preço tá desse lado aqui, ó. Olha lá. R$129,99, gente. R$129,99 aqui no Outlet Premium da Grande São Paulo. Então acessa pra você poder conferir, gente. Tem muita coisa legal. Vocês acompanhando o canal, vocês vão pegar várias promoções aqui. Que se você ver correndo, você nunca vai saber que tá em promoção. Olha isso aqui, ó. 30%. Tô falando pra vocês. Olha esse top. Olha esse top. 30% já. Adicionado no valor final da peça. Vamos ver o preço. Vocês vão querer ver o preço? Eu sei. Olha lá. De R$349,99 por R$199,99, tá? Se inscreve no canal pra vocês verem essas dicas. Pra vocês verem essas promoções. Gente, tô trazendo muita coisa legal pra vocês, tá? Muita coisa mesmo. Tem até a parte de últimas oportunidades aqui, ó. Pra vocês poderem conferir. Beleza? Tamo junto. Até o próximo conteúdo. Valeu. O link do site da Dizas tá aí na descrição. Se eu tiver cuponzinho de desconto, tá aí pra vocês também. Dá uma conferida. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.